Fala galera, quem fala aqui é o Pedro com mais um vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo que ultimamente está muito na moda Não é ligar para Momo com chamadas falsas Desculpa quem liga né, mas eu estou revelando um segredo aqui Chamada falsa Que... Como eu posso dizer? É o seguinte... Eu vou mostrar a minha conta Aqui ó Vamos começar Eu tenho passe de batalha O atemporal Vamos mostrar, ó Eu estou na categoria 65 Faltando 35 Pelos minhas contas Que é para ter o Ragnarok Eu Estou quase conseguindo Marreta Faltando Sete categorias para ter o Marreta Também Então vamos aqui para o Escudeiro Eu tenho o Atemporal Aqui é ele Eu tenho Opa Eu também tenho o Abreavuro O Carbonito Aquele Todo Eu tenho um Minovo Eu tenho o Cavaleiro da Rubra O líder da equipe rosa Visitante O Omega Não consegui Não consegui completo Infelizmente Faltando um... Como é que é? Faltando um level Pintura de Guerra Que é uma ensina exclusiva para salvar o mundo Que eu acho que quem compre agora já não vai ter mais Acelerada Versão Feminina do Tonado Arante Corrupto Uma hora ele vai ser raro Uma hora Andarina Praiana Aqui Atacante azul Provavelmente nunca vai ser raro Caçadora Co-piloto Líder da equipe rosa Escudeiro azul Cavaleiro da Royale A Zoe Técnica Líder da escadinha E Cavião Guerreiro Mochila Não tenho muita Equipamento Que a terra é estima O escudo E o escudo royal Não muda muita coisa Eu acho que é só É o tamanho É o tamanho que muda Combate Escudo rubro Que é da Cavaleira da Rubra Perseguição Retaguarda Festa na piscina Efeito azul Conexão Catalizador Bolsa hostil Bolsa de gulosemas Balde de ferrugem Balde de ferrugem Que era um negócio Que ficou gratis Por um tempo Bolo de aniversário Um padrinho E pressão Daí aqui O naupa Picareta O nome da Fenda Massacre Massacre Machado de cadência Da segunda temporada Eu não considero ele muito raro Mas ele é um pouquinho Ampozitron Balonleta Pirulireta Porca de rodas Rajada Picareta Todo mundo tem Quem é interpida Baixa Esse É um só Esse é raro Eu acho que ele tá um pouquinho Raro Assim Abaixa Asas da Biavura Conquista Pancada Açucarada Eu gosto muito Falando sério Aqui Essa Risca azul Engatada Tinta fresca Sombrinha de papel Agora O guarda-chuva Guarda-sol Guarda-chuva do fundador Que é para quem tem Salve o mundo Conseguir uma vitória Asa delta Do fundador Para quem tem Salve o mundo Mas não precisa Ter uma vitória Asa delta Todo mundo tem Um motorizado Que não é todo mundo Que tem Aqui Rastro Que eu só tenho Corações Erro no sistema Estrela cadente Ficção científica Retro Lanternas Relâmpagos Tinta spray E ruínas Não ruínas Não ruínas Minhas telas de cargamento São É bastante É confronto O visitante Relâmpagos Retaliação Abstracto Andalina Andalina Praiana Artilheira estelar Emblema nórdico Com corteção no campo Corvo Carboneto Caçadora Batulha royal Atemporal Assassino Aero Sois Entrega de Subtimentos Explosivos potentes Finalmente estou livre Histórico Leviatã Leviatã Lama avistada Líder de Esquadinhão Papa Moscas Zoe Uma ameaça iminente Silêncio No set Hex Presidiários Por hoje é só Pé na estrada As danças Poplock Embaixadinha A bola gigante O verme Pipoca Tapinha Faço de dança Que todo mundo tem Quase todo mundo conhece Bola de golfe Chique Mas Não tem como mostrar Friamente calculado 2 mais 2 O Domínio pônei Ondeb infinito Chuva de mísseis Bola Bola de praia Bola de golfe Bola de basquete Ritmo louco Hip hop Hip hop Justiça laranja E você E você é demais E você também é demais Se você é se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar seu like Pô Pô Obrigado.